Oh, 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 oh Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer, quer descer, quer descer Na pique ela quer subir, na pique ela quer ser Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na moral, na moral, na moral NAP, que ela quer subir, nAP, que ela quer descer NAP, que ela quer subir, nAP, que ela quer descer Vou cantar pra tu novinha, que essa é bem legal Vou cantar pra tu novinha, que essa é bem legal É tudo no Vral, tudo no Vral Tu desliza a Pepeca por cima do pau Tudo no vral, tudo no vral, tu desliza pepeca por cima do pau Me mama, me mama, agacha a vibe que não precisa falar que ama Me mama, me mama, agacha a vibe que não precisa falar que ama Me mama, me mama, agacha a vibe que não precisa falar que ama DJ Sassá, porra Vai, 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 vai Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na moral, na moral, na moral Vai Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Vou cantar pra tua novinha que essa é bem legal Vou cantar pra tu novinha até ser bem legal É tudo no vral, tudo no vral Tu desliza, pepeca por cima do palco Tudo no vral, tudo no vral Tu desliza, pepeca por cima do palco Me mama, me mama Agacha a vibe que não precisa falar Que ama, me mama Me mama, agacha a vibe que não precisa falar Me ama, me ama, me ama Agacha a vibe que não precisa falar que ama